Fala galera beleza quem vos fala é o Henk e sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Vingadores galerinha galera no último vídeo só aquele vídeo lá tenso para gente conseguir passar né mas até que a gente conseguiu passar nesse vídeo a gente vai dar prosseguimento a nossa história fantástica do LEGO Vingadores né que tá muito muito da hora mesmo e para quem perdeu algum vídeo né do LEGO Vingadores na descrição desse vídeo aqui tem um link da playlist da série só é você lá e conferir todos todos os vídeos do LEGO Vingadores confere lá galera é o segundo link na descrição né beleza da conferida lá e também não esquece de deixar o like de vocês galera apoiem a série galera deixem um like porque isso é muito 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 importante mesmo então deixa aí esse like hoje eu achei a moeda pra assistir só depois de passar Será que ela é rápido A moedinha azul Só vai ir nos jatos Nos jatos Vamos ver o que Maria Rios tem pra nos dizer Ela agora virou de lado né Maria Rios É tanto que tá vermelho né e aí foi um aviso para para Ultron Pelo menos foi o que pareceu ali né Não sei ó Ultron sabe que estamos indo É provável que a gente receba chumbo grosso Mas nossa prioridade é evacuar o povo de Sokovia Vamos descobrir o que Ultron está construindo Achamos Romanoff E tiramos os civis de lá Natacha Você está bem? Por acaso você encontrou uma chave por aí? Sim Eu encontrei Vamos Agora é bem preciso a chave né Outro Outro Você me desligou Você tirou o meu mundo E vou tirar o seu Temos que ir Eu te adoro Eita Danado Mas preciso do outro cara O outro cara? Achei que ela nunca ia me pedir Vamos terminar o trabalho Ninguém me dá chance Coitado do Stanley Muito legal Agora é cara Opa Ninguém quer aqui Sobe Quebra tudo Pega aí Quebrou? Quebrou não Agora quebrou Agora é com você Você viúva negra Monte aí Mocinha Opa Opa Essa câmera é muito ruim Não dá pra gente ver o que está fazendo Eu acho que é aqui Caiu Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Lado Calma Calma Eu acho que eu caí Estamos bem Estamos bem Estamos bem A gente caiu De uma altura Infinita Sobe Rook Caraca Ai Ai Ah Aqui vai dar pra gente Trocar de personagem Aqui em cima E atirar ali Muito bem Garotito Meu garotinho bom Minha garotinha no caso Tira aí Mete bala Ai Quase que eu caio De novo Opa Liberamos um personagem Ai Que da hora Cadê a viúva negra Subindo E eu acho que ela chega lá em cima Junto com a gente Eu acho que não Vou ter que buscar ela Sobe mulher Para que tu foi cair Vai Sobe 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 Troca Tira ali Atira aqui A gente tem mais um Tira aqui Bem delicado Que emocionante Caraca Caraca Arrepiei agora Caraca Arrepiei agora Vamos montar aqui Vamos montar então Perfuradora Vamos matar esses caras Chatos Chatos Pra caramba Matei todo mundo Esses caras São muito chatos Cara Como é que eu morri Você é louco Vai Perfura esse negócio Eu tenho que perfurar Pronto Agora Agora eu estou gravando Arqueiro Entendi Entendi Por onde a gente tem que ir Mata logo esses infileios Ai Quebra tudo Olha o fogo Dando no fogo Bicho Vai Caramba Quebra Vamos montar Aqui Vamos montar Então Pega a feiticeira Pega a feiticeira Vai Corraca Pra dentro Mas não estão pra dentro Né É Eu acho que é bem pra dentro Não acho Eu acho que é lá pra dentro Não é Não é Aqui É Ali em cima Por que você não me deixe logo Corraca Cara Fazenda de vesta Balança Não foi nem preciso balançar Quebra tudo Quebra tudo Deixa nada em pé Caraca A gente pintou O negócio ali Da Da Hidra Quebra ilusão Quebra mais coisa Aqui Vamos quebrar A lavadora de roupa tá meio maluca ali. Tá onde é, descendo? É. Tá pegando a porrada nos caras. Vamos ajudá-lo, né? Vamos lá, Coroa! Coroa! Se toca, cara. Eu vim te ajudar. Ih, morri. Temos uma janela. 4, 3... Toma, ela é porrada! Vamos ver como é. É, morrer dele! Caraca! Ele só e tudo! Matar vinte e cinco bichos desses? Caramba Brincado de estoio tudo de uma vez? Eu estou sentindo que a feiticeia do escarlato está morrendo em algum canto Vamos lá Flecha para tudo quanto é canto Eu estou só mais novo Toma um mini flecha Pega os corações Certo, limpamos a área Nossa, não Limpamos Certo, estamos indo Ameaça aérea em direção à ponte Capitão, ataque chegando Quem está chegando já chegou O que foi? Estava cochilando? Capitão Rogers, há civis naquela ponte, vá para lá agora, antes que tudo desabe Tá ok, vamos lá para a ponte Vingador verdadeiro Vingador verdadeiro Vamos salvar logo aqui Continuar Acabei morrendo Acabei morrendo Acabei morrendo Vamos ver E não vai ver como ele salvar não Vamos montar aqui o bagulho aqui no balapobato A gente pega essa moedinha né Vai cara Eu morri Não salvou a estandir Tem que sair com um Garfinho Arqueiro Para quebrar o ouvido Muito bom o que fizeram Pega isso aqui Pega isso aqui Vamos cimentar a pista Foi muito bom É quebrando e consertando a cidade ao mesmo tempo Olha Já ia quebrando e cimentando ao mesmo tempo Agora tem uma coisa Pensa num caminhão grande Para ter cimento dentro Para tapar um buraco desse tamanho Vamos apagar o fogo Só por apagar mesmo Não vai ter que apagar apagando mesmo A gente precisa apagar aqui Como é que ele pula para dentro do fogo Está maluco Para o torno poder subir aqui Vamos lá Tem uma moedinha roxa aqui Muito bom Garotinho Você não pode salvar Vem 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 destruir logo esses Ganhados Vem 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 E Vem 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 caracalas o aeroporto aviões mas bom galera aí está mais um vídeo concluído para vocês então quem gostou do vídeo deixe seu like favorito quem não é inscrito no canal ainda se completamente à vontade para se inscrever beleza de creus e seus creusos então nos vemos no próximo vídeo galerinha valeu e fui